Não precisa nem ser perito em Dragon Ball pra saber quem é Android 18 e Android 17. Dois personagens muito bons, carismáticos e que fizeram parte de nossa infância. Mas você sabe o real nome deles? Se você não sabe, fica comigo que hoje eu vou falar pra vocês a verdadeira identidade do Android 17 e 18. Lembrando pra você deixar o seu like, se inscrever e fazer tudo mais e vamos para o vídeo. Android 17 e Android 18 surgiram pela primeira vez na saga dos Androids, né? Saga com o mesmo nome, ou Saga Cell. Eles surgiram como personagens vilões, como sempre é em Dragon Ball, né? Primeiro você vira um vilão e depois você vira um amigo do... Um amigo do Son Goku, né? O Son Goku não é herói. Mas enfim, eles apareceram como vilões e eles eram muito fortes. O 17 teve um trabalho com o Piccolo, né? Mas logo depois eu acho que ele deve ter vencido, não lembro direito. Já 18, mano, ela simplesmente varreu a cara com o chão. Usando como pano, né? Com pano de chão, o rosto do Vegeta Super Saiyan 1. Mano, ela literalmente foi uma dos poucos personagens que enfiou o orgulho do Vegeta pela bunda dele. Mano, que humilhação. Mas enfim, eles logo no começo, né? Na primeira aparição deles, já mostraram ser Androids muito fortes. No futuro alternativo, né? Onde o Trunks Mirai, né? Ele reside, eles já estão mortos. Afinal, o Trunks matou ele. Agora, na realidade normal, a nossa realidade, assim dizendo, é o A18. Casou com o Kuririn, teve uma filha que até hoje eu não sei como ela engravidou, sendo que ela é um Androide. E o 17 seguiu a vida dele, né? E trabalha de guarda florestal, protegendo uma ilha. Mas você sabia a real identidade deles? Até porque, durante o anime, todos eles são por numerações. O gordinho é o 19, tem o 16, né? Que é o que morre pro céu. Tem o 20, que é o Dr. McGill. E tem os do Ova, né? Que é o Androide 13, o 14 e o 15. E o nome deles, qual será? Então, vamos lá. Eu vou dizer pra vocês. Ofrem os tambores. O nome verdadeiro do Android 17 e do Android 18 é Lápis e Lazuli. Putz, grila, mano. Que nomezinhos criativos, hein? É melhor chamar de Android 17 e 18 meses que é mais legal. Meu Deus do céu, Lápis e Lazuli. Mas o que, mano? E cresta essa desgrama? Mas, então, é isso, né? Um vídeo bem curtinho. Não tinha muito o que falar, né? Só isso mesmo. E é isso. Se você gostou, né? Faz aquele belo ritual de sempre. Vamos em busca dos mil, né? Dos mil inscritos. Tá bem pertinho. Falta só 100. Eu tô com 900 e uns quebrado. Mas, com perseverança, vamos chegar lá. E é isso. Valeu, meus amigos.